Já na glória estão Junto a Deus A jornada da fé Terminaram aqui E hoje gozam nos céus As delícias dali Já na glória estão Muitos queridos meus Junto a Deus Sei que um dia também Eu alegre Entrarei Na mansão Dos demidos E os meus Se ouvirem E então Veremos Já libermos Da dor Ao porteiro De Deus Nosso eterno Louvor Eu na glória Estarei Com os Junto a Deus Junto a Deus Junto a Deus Junto a Deus A Deus A Deus A Deus Ele nasceu Ele nasceu Para que eu Para que eu não Morresse Ele morreu Para que eu Vivesse Tudo me deu Como prova Como prova Como prova Do seu amor Vence o réu Para se tornar Meu defensor Para que eu Para que eu Sorrisse Ele chorou Sem que eu amasse Ele me amou Para que eu cantasse Ele sofreu Para que eu Vivesse Ele morreu Tudo ele fez Em meu lugar E hoje eu posso Me alegrar Pois para um grande pecador Um grande Salvador Na cruz morrendo Rasgou-se O céu Tenho Entrada Plena No céu Ele Garante A salvação Pois Nele eu Tenho Todo Perdão Aleluia Posso cantar Por esta graça Me alcançar E eu Eu exclamo Como Senhor Obrigada Senhor Obrigada Senhor Como bom será Estar junto a Deus As delícias Ir gozar Junto aos anjos seus Poder passear Pelos seus jardins Pelos seus jardins E ao rei dos reis Louvar Com os querubins Sei que bom será Penetrar no céu Livre deste mundo estar Ao transpor Ao transpor o véu Não sofrer jamais Nunca mais chorar E em gozo perfeito então Com meu pai morar Oh Eu quero ir Eu quero ir Sim eu quero ir Sim eu quero ir Eu desejo ir logo Para o céu subir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Sim eu quero ir Eu quero ir Quero estar junto a ti Meu pai Sim eu quero ir Como é bom pensar Como é bom pensar Que eu um dia irei Para a cidade eternal E a meu pai verei Sem tristeza ou dor Sem tristeza ou dor Tendo a paz por fim Afinal Afinal o céu será Afinal o céu será Cuso para mim Oh eu quero ir Sim eu quero ir Sim eu quero ir Sim eu quero ir Sim eu quero ir Eu desejo ir logo Para o céu Para o céu subir Eu quero ir Oh eu quero ir Sim eu quero ir Sim eu quero ir Sim eu quero ir Quero estar junto a ti Meu pai Sim eu quero ir 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 Quero ouvir o cantar dos anjos Quero ouvir o coro celestial Quero ouvir o belo som das arpas Já no céu além do seu portal Quero estar no coro dos remidos Entoando a Deus o meu louvor Pois estarei com os retimidos A entoar também louvor ao Senhor Quero estar com as vestes brancas Que o Senhor a todo salvo dará E louvar a raiz que te dava Viver ao leão da tribo de Judá Ao Cordeiro que foi morto Quero estar com as vestes brancas Que pelos séculos dos séculos Viver a raiz Quero estar com as vestes brancas Eu creio em um Senhor tão poderoso Que tem poder para qualquer coisa fazer Levanta o cansado e abatido E faz o fraco a qualquer luta vencer Eu leio em um Senhor Eu leio na sua santa palavra Eu leio em um Senhor Eu leio em um Senhor Eu leio em um Senhor Veio em um Senhor E a uma santa palavra Ele fez Eu creio assim, e assim será, pois Jesus Cristo não mudou, nem mudará. O endemoniado cadareno, diante de Cristo o pobre homem se prostrou. Atormentado por muitos demônios, mas Jesus Cristo com poder os expulsou. E quando era preso lá no ordo, ainda assim o seu poder manifestou. Repreendeu a Pedro com firmeza, e a orelha do soldado restaurou. Eu creio assim, e assim será, pois Jesus Cristo não mudou, nem mudará. Eu creio assim, e assim será, pois Jesus Cristo não mudou, nem mudará. A água ele transformou em vinho, e a pecadora ele deu o seu perdão. Aos cegos, surdos, mudos e entrepados, com sua bondade e poder ele os curou. E em mim realizou o maior milagre, foi quando um dia a minha alma ele salvou. Eu creio assim, e assim será, pois Jesus Cristo não mudou, nem mudará. Eu creio assim, e assim será, pois Jesus Cristo não mudou, nem mudará. Pois Jesus Cristo não mudou, nem mudará. Pois Jesus Cristo não mudou, nem mudará. Pois Jesus Cristo não mudará. Se tu me amas, que me importa ingratidão. Se tu me amas, que me importa a dor cruel? Se tu me amas, que me importa a solidão? Se estás comigo, e me amas, tudo é céu. Se tu me ouves, quando nas noites sem fim, Eu te suplico, consolo para mim. Eu te suplico, consolo para mim. Se tu me amas, que vens a minha aflição. E na angústia não me negas tua mão. Se me dizes, minha graça te basta. Quando a dor é tão profunda, tão nefasta. Se tu me amas, mesmo como sou papai. Que me apedrejem, quem é servo teu não cai. Se tu me amas, o inimigo eu vencerei. Mesmo chorando, minha cruz carrecarei. Se tu me amas, não importa a minha dor. Por que me amas e aceitas, meu amor? Sei que me amas e o lar tu tens pra mim. Onde aleluias e louvor não terão fim. Quem poderia amar-me tanto assim, Senhor? Só tu, meu Pai, pois tu és Deus e Deus de amor. Quem poderia amar-me tanto assim, Senhor? Só tu, meu Pai, pois tu és Deus e Deus de amor. Voi. Voi. Vou. 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 Pela estrada eu vou seguindo, mesmo chorando, ou até sorrindo. Dificuldades vou resistindo Mas sei que vou Vou caminhando Sei que o caminho é de sofrimento De muita angústia e de lamento Perseguição e constrangimento Mas tenho em Cristo o meu sustento Com Cristo eu vou Vou caminhando Mesmo sentindo o mundo vazio Estando no inverno em pleno estilo Em Jesus Cristo eu me extasio E em sua força eu me glorio Pois conseguindo e segura estou Ele a vitória já conquistou E nele vitoriosa sou Pois o meu fardo ele suportou E ao céu eu vou Vou caminhando Vou caminhando Sei que o dia irei chegar A minha casa ao querido lar E para sempre com Deus morar Para o céu eu vou Para o céu eu vou Vou caminhando Para o céu eu vou Vou caminhando Para o céu eu vou Caminhando Nesta vida há muitos que choram Para muitos a vida é sofrer A tristeza é coisa constante Nada encontra que alegre o viver Só angústia e descontentamento Só tristeza fazendo chorar Vendo só o momento sofrer Vendo apenas a vida passar Por que choras, ó tu? Por que choras? Se tua vida é só de sabor Se não tens alegria na alma Vem buscá-la aos pés do Senhor No silêncio da noite tão triste Só pensando no seu padecer Quer dormir, mas o sono não chega Sem chegar um novo amanhecer Tu que estás sem sossego na vida Sem consolo em triste aflição Jesus Cristo é quem pode ajudar-te Te dará paz e consolação Por que choras, ó tu? Por que choras? Se tua vida é só de sabor Se tua vida é só de sabor Se não tens alegria na alma Vem buscá-la aos pés do Senhor Vem buscá-la aos pés do Senhor Por que choras, ó tu? Por que choras? Se tua vida é só de sabor Vem buscá-la aos pés do Senhor Vem buscá-la aos pés do Senhor Vem buscá-la aos pés do Senhor Por que tanto ódio? Falando de Cristo, com frases bonitas, ensinam o amor, e em seus corações, matinam o mal, porque meu Senhor, invejas, intrigas, lutas, inglórias, maldades, queixumes, Premetivações, ouviu desamor, clamor e as ciúmes, por que falsidades, culpando inocentes, e gerando a dor, por que desavenças, por que tudo nosso, por que meu Senhor? Jesus ensinou o amor entre os homens, ensinou a paz, mostrou com exemplos o que a Deus agrada e lhe satisfaz. O ensino de Cristo é que haja o amor em cada coração, que todos se amem e se compreendam no amor, no perdão. Mas a cada vez que a desarmonia alcança alguém, o homem regrite, adeus e tristece, pois não faz o bem. Pois sempre que o homem não cumpre aquilo que ensinou Jesus, agrada a si mesmo e coloca o mestre de novo na cruz. Agrada a si mesmo e coloca o mestre de novo na cruz. As vezes a tristeza aumenta o ponto de fazer chorar, a hora em que o sofrimento até parece não ter fim. As vezes tenho a impressão que tudo vai se acabar, e que a dor vai extinguir com tudo dentro em mim. A hora em que até parece que o mundo escureceu, e que enorme tempestade sobre mim vai desabar. E que as pessoas que eu vejo são tão tristes como eu, e que as lutas que eu enfrento vão me derrotar. Tão triste olho em derredor e nada fecho que me dê, a esperança de sentir que algo em mim vai melhorar. Sentindo-me desiludida como quem em nada crer, sem ter no peito a menor vontade em continuar. Ao ver alguém sorrindo tenho o desejo de chorar, porque a alegria minha chega até ferir a mim. E ao ver alguém cantando eu choro sem ninguém notar. Eu tenho que ir caminhando tão tristonha assim. Mas logo eu me lembro então de alguém que muito aqui sofreu, E que levou sobre os seus homens todos os pecados meus. Passou por tanto sofrimento, sem ser pecador como eu. Chamado até de malfeitor, sendo filho de Deus. Então eu passo a lembrar que as dores que se sofrem aqui, Levadas foram pelo mestre e travadas lá na cruz. E que as tristezas e alegrias são normais aqui e ali. Então eu volto a caminhar alegre com Jesus. O que eu canto vem do fundo da alma, me transmite a calma que um homem não tem. E como eu quero que a paz que eu canto haja em todo campo como em mim também. Pois Jesus Cristo em meu caminhar me ensina a cantar até mesmo na dor. Porque a vida que aqui eu vivo é pra mim motivo de canção de amor. Venha cantar minha canção que ensina a amar de coração. Sei que há quem canta canto diferente, quem entristece a gente pelo seu cantar. Canção de ódio ou canção de guerra que enchendo a terra faz o homem chorar. Mas a canção que eu canto agora eu canto em qualquer hora pois eu quero amar. E eu gostaria que o mundo inteiro amasse primeiro pra depois cantar. Venha cantar minha canção que ensina a amar de coração. Agora eu digo a quem está triste neste mundo existe pra quem quiser crer. E desejando é só fazer a prova e terá uma nova razão de viver. Liberte a alma e acredite nisso, tenha Jesus Cristo no seu coração. Então verá de alma internecida que será sua vida uma nova canção. Venha cantar minha canção que ensina a amar de coração. Venha cantar minha canção que ensina a amar de coração. Venha cantar minha canção que ensina a amar de coração. Venha cantar minha canção que ensina a amar de coração. Quando era criança eu brincava. E em ser gente grande eu sonhava. Ser tão pequenina eu não queria. É tão bom ser grande eu dizia. Logo o tempo passou. Gente grande hoje eu sou. O meu sonho em verdade se fez. E hoje fico a pensar. Chego até a sonhar. Se eu pudesse ser criança outra vez. Não tenha tristeza por ser criança. Saiba que Deus lhe ama com amor profundo. E é em você que está a esperança. De uma vida nova e mais amor no mundo. Jesus Cristo Senhor. Quando aqui ele andou. Ensinando aos discípulos seus. Com carinho, valor e na bíblia ficou. Da criança é o reino dos céus. De uma vida nova e mais amor. Ainda, você pode ser tefeita por ser criança. Ainda, você pode ser ansioso. Agora, você pode ser ansioso. Ainda, você pode ser ansioso. Obrigado.